Fala, rapaziada! Beleza? O apostador Jailton Silva, especialista no mercado de galgos. Pessoal, acabei de mandar essa entradazinha lá no vídeo, certo? Vou mostrar tudo aqui pra vocês, como eu fiz essa minha análise. Cara, foi uma... foi top, certo? Foi uma oportunidade top. Vocês sabem que a Beta 3005 é difícil dar uma oportunidade de AVB, né? Ultimamente tá bem difícil, a maioria das corridas tudo parelho. Só que essa oportunidade foi muito top, certo? Bati o olho, fiz minha análise, vou passar aqui tudo pra você, certo? Mais um vídeozinho top aí de dicas de análise. Como fazer a sua análise. Vai servir pra bag, serve também pra lei, né? Porque você vai tirar o melhor e vai escolher o pior. E serve pra AVB, que é o olho especialista, certo, pessoal? Então, a odd tava baixa. Eu não recomendo você entrar em odd baixa, certo? Por que eu entrei? Cara, porque tava tão top, tava tão dada essa AVB, certo? Que eu tive que entrar, certo? Eu tive que entrar. 3 vence o 1, odd de 1,50. Tá bem baixa, né? Vai quem quer. Foi o AVB que a Beta deu aqui, vamos ver. Galvo 3 pra ganhar do Galvo 1. Depois a gente vai fazer a análise detalhada lá do carro. O Galvo 1 tá em primeiro, o 3 tá se aproximando. Aparentemente o 3 passou. Aqui, pessoal, ao vivo, viu? 3 tá na frente, já passou do 1. Vai dar ruim isso daí. Grisão, beleza? 1 em útil. Galera, vou mostrar o print aqui pra vocês. Dessa entrada que eu mandei no VIP. Eu vou mostrar aqui pra vocês como mandei, ó. Vamos lá. Swing, ó. 28, 9,28. Mas e agora? Agora, agora. 3 vence o 1. Odd 1,50. Tá bem baixa. Vai quem quer. Eu achei essa um pouco boa. E vou com o troco aqui. Certo, pessoal? Eu mandei a 9,23. 8,56. Ou seja, 20 minutos atrás, 25 minutos atrás, eu tinha mandado essa daqui. É... Mandei a TPRBAR, 8,51. Certo? Já mandei o link, o canetou. Ó, de 1,80. Certo? Mandei aqui, ó. Coloquei 800 reais, voltou quanto? 1.440. Certo? Coisa aí de 640, né? De lucro. Beleza. Aí, com 25 minutos depois, mandei essa daqui, ó. Swing, de 9,28. 3,21. Então, nós vamos para... Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Pera aí, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês agora como eu fiz essa análise aqui do 3 pra vencer do 1. 3 pra ganhar do 1. Certo? Como eu cheguei a essa situação que eu fiz a favorita com relação a esse 1. Foi uma oportunidade muito boa, pessoal. Apesar da outra baixa, mas foi uma oportunidade muito boa. É... Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Swing, de 9,28. Certo? Qual foi o AVB que a Beth deu lá? O 3 vence o 1. Né? Isso, ó. Swing, de 28. O 3 vence o 1. Isso que eu mandei no vídeo. É a corrida que vocês assistiram aí pro ao vivo, pessoal. Ao vivo e a coisa aí. Sem enrolação. Você sabe que aqui não tem enrolação, não, né? É... Então, vamos lá. 3 vence o 1. Galera, logo de cara... Ó, você clica aqui e já vai pro AVB, né? A pra AVB. É... Logo de cara, vocês já estão vendo aqui. Ó, o 3 tá no post-pique, né? O 1 não tá. Beleza. Já bateu a análise. Né? 1 a 0 pra minha análise, vamos dizer assim. É... O 3 tá favorito do nosso site aqui, né? Tá na frente. O 1 tá lá atrás. 2 a 0 pra minha análise, beleza. É... Categoria 7. Tá dentro da faixa de categorias que eu faço, né? De a 3 a 9. É... 476 metros. Tá dentro da faixa de méritos que eu faço. Swindon é uma das fichas que eu faço. Vamos lá. Também. Tem mais dados aqui. É... O overall. Que é a soma das médias, né? É... A média de todas as pontuações do galvo. É... O 3 tá melhor com relação ao 1. A porcentagem de win que eu gosto quando isso aqui tá bem alto, pessoal. Certo? Quanto maior a porcentagem de win, melhor. Certo? Aqui tá... O galvo tá um pouquinho na frente, né? Tá um pouquinho na frente. Mas aí não... Os outros fatores não... Não atrapalhou não. Certo? É... Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos botar assim que fica melhor da rede de vídeo. Né? Pronto. 3 contra 1. O overall melhor. Favorito. Ele é o primeiro por dos 5. É... Deixa eu ver aqui uma... Que é o centro de osso aqui, ó. A média de tempo. Galera, olha isso aqui, ó. 29,34 contra 29,76, cara. É muito tempo de diferença. É muito tempo. O split, ó. 4,20 contra 4,25. Ou seja, o galvo possivelmente ia sair na frente, né? O galvo 3. É... Recuperação média. Olha a recuperação desse galvo aqui, cara. Esse AVB tava dado, cara. Tava dado. Certo? É... Olha aqui, ó. O BRT, ó. O melhor tempo do galvo, ó. Ele fez um 29,07. O melhor tempo que esse galvo fez aqui, ó. É o 29,46. Ou seja, a 10 a 3. É... Era favorito, cara. Quem viu essa entrada aqui, não precisou mandar, não, pessoal. Você vê um cenário desse aqui, 3 contra 1. Cara, é 99% de certeza de dar gringo. É 99% de certeza de dar gringo. Sabe quando é que ia dar gringo aqui? Se esse galvo 3 trombasse, certo? Trombasse, batesse, morresse, caísse. Aí ia dar gringo. Mas o cenário desse aqui é 99% de dar gringo. Certo, pessoal? Então, é... Veja aí quanto é que eu coloquei agora. Olha quanto é que eu coloquei nessa entrada aí. Olha aí, pessoal. Olha quanto é que eu coloquei. Coloquei mais R$ 800 de stake. Voltou, ó, de R$ 1,50. Eu tava baixa, né? O padrão que eu pego geralmente é R$ 1,80. R$ 1,83. R$ 1,80. Essa aqui eu peguei de R$ 1,80. Coloquei R$ 800, voltou R$ 1,444. Aí tem essa daqui. Essa última agora. Eu coloquei R$ 800, voltou isso aí, ó. R$ 1,200. Então, pessoal, é... O mercado top. Tem que esperar as oportunidades, certo? Não adianta sentar em 5, 10, 15, 20 a bebê de uma vez. Não, não adianta. Entre só em 1 e 2 é o que eu faço. 1 ou 2 tiros no máximo. Às vezes 3. Quando tá 1 a 1 de réde, 1 réde, 1 gringo. Aí eu vou à terceira pra desempatar, né? E estourando, estourando. É 2, 3 gringo no dia e pronto. Aqui já tá... Somando aqui, R$ 400 aqui com mais R$ 600 e R$ 640. Já dá aí R$ 1.040, né? Ou seja, R$ 1.040 em... Sei lá. Vamos ver quanto tempo de análise aqui. Comecei a analisar. Essa aqui eu mandei de R$ 8,56. Não, eu mandei antes. Pronto, eu mandei de R$ 8,50, né? R$ 8,40. Pronto, aqui, ó. R$ 8,40 foi quando eu comecei a analisar. Tá vendo aqui? Eu botei isso aqui, ó. Dizendo que eu comecei a analisar. Ligo o computador e começo a analisar. De R$ 8,40 até a R$ 9,40. Cara, uma hora. Pronto. Uma hora certinho, ó. De R$ 8,40 que eu comecei a analisar. Até R$ 9,40. Em uma hora. Em uma hora eu fiz isso aqui. Certo? Teve isso aqui de louco. R$ 1.040. Então, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo Free, né? Se você quiser fazer parte também. A gente tem um grupo Free. A gente tem um material padrão. Uns PDF. Uns aulas. Uns Wings. Pra você ensinar. E assina essa ferramenta, cara. Essa ferramenta aqui é fantástica. Fantástica mesmo. Certo? É top. E aí